Olha nos meus olhos, esquece o que passou Aqui nesse momento, silêncio e sentimento Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor Teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada Vem comigo, meu amado amigo Nessa noite clara de verão Seja sempre o meu melhor presente Seja tudo sempre como é É tudo o que se quer Leve como o vento Quente como o sol Em paz, na claridade Sem medo e sem saudade Livre como o sonho Alegre como a luz Desejo e fantasia Em plena harmonia Sou teu homem, sou teu pai, teu filho Sou aquele que te tem amor Sou teu pai, teu melhor amigo Ou contigo seja onde for E onde estiver estou Vem comigo, meu amado amigo Sou teu barco, neste mar de amor Sou teu barco, neste mar de amor Sou teu barco, neste mar de amor Sou tua que te leva longe Da tristeza eu sei, eu vou E onde estiver, estou